Nós que é verdadeiro temos cor Minha competência E a qualidade mostra eficiência Minha malandragem vem da minha vivência Pra sempre garante minha sobrevivência O jogo é sujo só pra quem vacila Eles te tomam se você cochila Só usa a mente e nunca leva em nada Tem que ser forte e muito blindada Todo dia é uma nova luta Quem fala por você é sua conduta Vê bem direito quem é o seu estruta Porque uns pode ser filhada Por isso eu venho pra trincar os graves Eu não tô pra mandar bola na trave Invejoso em todo lugar tem Mas eu não tô pra atrasar ninguém Nós tá pesado trincando os falantes Troca de nave a cada arrasante Progresso acima das dificuldades Paz pra todas as comunidades E nós tá pesado trincando os falantes Troca de nave a cada arrasante Progresso acima das dificuldades Paz pra todas as comunidades Eu quero ter mas não pra seguir moda Antes não tinha e sei o quanto é foda O respeito aqui sempre prevalece Mas é conquistado por quem fortalece E hoje não basta só ter o meu nome Na guerra de ar entre os microfones Todos lutando pra conquistar espaço Mas ninguém tem um peito de aço Eu só quero me divertir cantando Progresso sim porque eu tô lutando Tô na frente de quem tá criticando Então pode continuar falando Humilde eu não sei o que vem após Tô com os parceiros e sempre vai ser nóis Comunidade eu sempre peço bem Porque ninguém é melhor que ninguém Nós tá pesado trincando os falantes Troca de nave a cada arrasante Progresso acima das dificuldades Paz pra todas as comunidades E nós tá pesado trincando os falantes Troca de nave a cada arrasante Progresso acima das dificuldades Paz pra todas as comunidades Um, dois, três.. Um, dois, três... Obrigado.